Oi pessoal do sétimo ano, bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai para o capítulo 7, que vai falar Nordeste, Paisagens e Contrastes. É a parte 1, esse capítulo eu vou dividir em duas partes, então a primeira parte eu vou dar agora e a segunda parte na próxima semana, tá bom? Bora lá! Bom, quando a gente fala da questão da região Nordeste, é a região brasileira que possui uma maior quantidade de estados ao todo são nove, que compreende Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A sua extensão territorial, a gente pode ver aqui, é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e conforme os dados das Instituições Brasileiras de Geografia, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, abriga uma população de 53 milhões de habitantes, ou seja, uma região bem grande, uma região bem numerosa e que a gente vai estudar hoje principalmente a respeito dos seus contrastes. Se vocês observarem o mapa, a gente consegue ver a região da Zona da Mata, essa região litorânea e a gente vai falar das características e da economia de cada uma delas. Olha, região litorânea, tem o Agreste, essa pequena regiãozinha, detalhe que para a região da Zona da Mata vai ser onde vai ter o maior número de habitantes, eles vão se concentrar nessa região. A gente tem o Sertão, que é uma área bem grande, vai marcado pela Seca, marcado principalmente pela Caatinga e a região meio norte, que vai incluir tanto uma parte do Piauí quanto do Maranhão, ok? Bora lá! Bom, quando nós falamos, pessoal, o mapa político da região nordeste e as suas sub-regiões. Normalmente o nordeste é visto como um local de pobreza, seca e outros problemas de ordem social. No entanto, deve-se romper com essas ideias preconceituosas e o estudo das sub-regiões vai proporcionar uma análise aprofundada sobre essa região tão rica e belezas naturais e manifestações culturais. Quando a gente começa a observar principalmente essa questão das características brasileiras, da sua vegetação, da sua cultura, da sua economia, apesar do nordeste ter a sua característica própria, cada estado, cada região e as suas sub-regiões têm características semelhantes. Por isso que são agrupadas em sub-regiões, porque não dá para generalizar como um todo. É necessário essa regionalização para melhor compreender. Bora lá? Bom, quando a gente fala a respeito da região meio norte, é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do nordeste e é composto pelos estados do Maranhão e do Piauí. A vegetação natural dessa área é a mata dos cocais, as carnaúbas, os babassus em sua maioria e apresenta ainda esses pluviométricos maiores ao oeste, ou seja, quanto mais vai em direção à floresta amazônica. É uma região economicamente pouco desenvolvida e prevalece o extrativismo vegetal, praticada da mata dos cocais e emanescentes do babassu, agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz, além da pecuária extensiva. Bom, quando a gente fala a respeito dessa região, principalmente a gente vai ver essa região de transição entre o norte e o nordeste e principalmente a questão desse extrativismo que é muito forte, onde utiliza-se a cera da carnaúba para fazer alimento, utiliza-se para fazer cera, lubrificantes, cosméticos, celuloses, enfim. Bom, sobre o sertão. Quando a gente fala a respeito do sertão, é uma extensa área de clima semiárido, ou seja, onde existem baixos índices pluviométricos, poucas chuvas, chuvas escassas e também é conhecida como a região do polígono das secas. Compreende a região, o centro da região nordeste e está presente em quase todos os estados. Essa sub-região nordestina possui o menor índice demográfico da região. Professora, o que é o índice demográfico? É o número de habitantes. Essa região, apesar dela ser bem extensa, o número de habitantes é pequeno, principalmente devido a questão da seca e a vegetação predominante. Quando a gente fala a respeito do polígono das secas, não é somente devido ao clima e a chover pouco. É principalmente uma questão governamental. Sabe o que ocorre? Nesse local, os únicos açudes que tem, muitas vezes, eles são colocados dentro de propriedade privada. Gente, corpo d'água nenhum. Rio, riacho, açude, ele pode ser cercado. É um bem de todos, então não pode estar dentro de uma propriedade privada. Aí, às vezes, o pessoal fala, eu tenho um açude na minha região para o meu gado beber. Não pode ser cercado somente para o seu gado beber. É água, é de acesso a toda a população. E vai ocorrer isso. Uma pequena parte da população vai ficar com esses corpos d'água, rio, riachos, enfim. E a maioria não tem água para beber, não tem água para dar para o animal, para molhar a plantação, até para fazer poços nessa região. Sabe que fazer poços é algo caro e nem todo lugar que conseguir furar vai encontrar realmente água potável. Então, devido a essa região ser conhecida como polígono das secas, que é mais uma questão principalmente política do que de fato relacionado ao clima. Os índices de pluviosidade, eles são baixos e irregulares, concorrência de períodos de seca. A vegetação típica é a Caatinga e a bacia do Rio São Francisco é a maior da região e a única fonte de água perene para as populações que habitam as suas margens. É aproveitada também para irrigação e fonte de energia através das hidroelétricas como a de Sobradinho na Bahia. Por isso que existe essa questão da transposição do Rio São Francisco. Porque tem muitos pontos negativos e também existem pontos positivos. Por exemplo, vai abastecer e leva água principalmente para essa região que envolve esse polígono. Região que é mais castigada devido a esse tempo de estiagem, de seca prolongada. Mas existem também os pontos negativos que pode, o rio pode chegar a sumir, vai diminuir a vazão da água. Muitas espécies podem entrar em extinção devido a mudar o custo de um rio. Áreas imensas serão alagadas, enfim. Mas também é uma das maneiras de minimizar a questão da morte por não ter água. Por não ter água. Um gado morrer por não ter água. Não poder plantar para comer porque não tem como irrigar. E essa chuva é muito irregular. Então não dá para contar com a chuva para irrigação do plantio. Ok? Bom, ainda sobre o sertão. As maiores concentrações populacionais estão no Vale dos Rios, Cariri e São Francisco. A principal atividade econômica é a pecuária extensiva, ou seja, o gado criado solto e também de corte. Outras atividades desenvolvidas são o cultivo irrigado de frutas, flores, cana de açúcar, milho, feijão, algodão, de fibra longa, a extração de sal e o turismo nas cidades litorâneas. Essa região, pessoal, a gente vai observar que a população vai se concentrar mais nas margens dos rios, logo vai ter uma agricultura irrigada. Coisa que não é possível em regiões distantes dos rios. As indústrias, elas baseiam-se no polo têxtil e de confecções. Políticas públicas são necessárias para o desenvolvimento socioeconômico do sertão nordestino, proporcionando qualidade de vida para a população. Como assim, professor, essas políticas públicas? Principalmente de isenção de impostos fiscais para atrair essas indústrias, atrair investimento e capital para que possa gerar emprego e fazer com que a população se fixe nessa região. Bom, sobre o agréstio, a pequena região do agréstio, corresponde à área de transição entre o sertão e o sertão semiárido e a zona da mata, é úmida e cheia de brejos. Essa região é composta pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A principal atividade econômica nos trechos mais secos do agréstio e a pecuária extensiva, ou seja, o gado solto, nos trechos mais úmidos e a agricultura de subsistência, ou seja, para consumo próprio da família e vende um excedente e a pecuária leiteira. Existem também, pessoal, predomina as pequenas e médias propriedades, como o cultivo de algodão, do café e do sissal, que é uma planta em qual se extrai a fibra, onde faz tapete, bolsas, cordas. Outro elemento de destaque nessa região econômica local é o turismo, com a realização de festas que atraem multidões, como, por exemplo, as festas juninas. Essa região do agréstio, apesar de ser pequena, ela é uma região que possui um clima mais agradável, um clima mais ameno, não vai ser marcada por tantas secas e possui bastante prédios, ou seja, o solo é mais úmido. Esse solo é mais rico, diferentemente do sertão, ok? Bom, sobre a zona da mata, que é aquela onde contorna todo o litoral nordestino, ou quase todo. É também conhecida como o litoral continental. Essa sub-região, ela compreende uma faixa litorânea de até 200 quilômetros de largura, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. E ela vai apresentar uma maior concentração populacional no lado nordeste, a sub-região mais urbanizada. Eu falei pra vocês, desde que os imigrantes portugueses chegaram aqui nessa região, eles ocuparam o Nordeste, fazendo com que essa região venha ser intensamente ocupada até os dias atuais, promovendo assim uma maior urbanização. O clima é tropical e úmido, o solo é fértil em razão da regularidade de chuvas. A vegetação natural é a Mata Atlântica e o cultivo da cana-de-açúcar é a principal atividade econômica praticada nessa Mata Atlântica. Existem regiões nessa faixa litorânea que praticamente não existem mais na Mata Atlântica, devido principalmente à questão na época do cultivo da cana, e que hoje é intensamente explorado e também devido ao avanço da urbanização. Outras atividades econômicas desenvolvidas são extração de petróleo, cultivo de cacau, café, frutas, fumo, lavoura de subsistência, Existe industrialização, destaca-se a produção do sal marinho, principalmente no Rio Grande do Norte, onde a atividade turística atrai milhões de visitantes para as belas praias nordestinas. Ok? Bom, aqui esse quadro é pra mostrar essa divisão, vai mostrar cada uma das subdivisões, o clima de cada uma delas, a vegetação presente, por exemplo, o clima na região meio norte é o clima de transição, no Agreste é o clima de altitude e também de transição ao semiárido, na zona da Mata, tropical, litorâneo e úmido, no sertão semiárido, a vegetação predominante de cada uma e principalmente a economia. Ok? Pessoal, nós ficamos por aqui, na próxima aula a gente vai desenvolver e falar mais a respeito desse assunto. Pesquisem, leiam o livro e qualquer dúvida estou à disposição. Ok? Até a próxima aula.